Música Boa? Pão Teco do Metal na área E hoje é o dia de falar De uma das maiores, se não a maior Banda de heavy metal de todos os tempos Vamos falar do Metallica que lançou Música nova, álbum novo, turnê nova Nova nova, tudo novo, menos o baterista Que não é novo Para a tristeza de Crisaldo Que tá mais velho E o Rodrigo Zalda aqui também Tá chegando de 40, então vamos lá Galera, então O Metallica lançou uma música nova Vai lançar álbum novo O nome da música é? Lux Eterna Gostou, Fio? Gostei do nome Só o do nome? Não, tu quer O nome é... Não, vamos começar Vamos começar falando A gente vai falar da música, do álbum e da turnê Porque tem data do álbum já E tem a turnê que tá vindo aí E que só 75% desse podcast vai Posso começar falando que foi Foi uma surpresa, né? Ninguém tava esperando isso aí, não É, na verdade Isso é do nada É verdade E até eu acho que foi o Les Urich Que falou que... Foi não Foi o Les Urich Sei não Alguém do Metallica falou Que foi impressionado Ele achava que ia vazar e não vazou Diz aí É, acho que ele achava que ia É verdade, é verdade Porque hoje em dia Que tudo a comunicação, né? Tudo bem rápido Não vazou nada Se foi de um... De um nada Tinha um golpe só Vai lá, Cris Primeiramente, vamos falar Da música Da música E no clipe? A gente vê os dois Começa falando da música, então Depois vamos pro clipe Por que que tu não começa? Então tua camiseta do metal Ela começa tu É, começa tu Tu tá com tua camiseta do metal É que eu peguei no Ralph Fesce Fez a gente esperar uma fila De 3 km pra começar Muito da hora, velho Foi difícil Só não foi mais difícil Que é a do Ugly Kid Joe Foi caceta Cara, eu gostei bastante da música O lado meio Um lado um pouquinho negativo Assim, digamos Eu achei um pouquinho meio Um pão com ovo ali Meio, meio Fica naquela O riff ali Fica repetindo Muito, muito, muito Durante a música Mas o solo O solo eu achei Da hora pra caralho Aquela quebrada que ele dá Quando ele faz Achei massa demais Pro finalzinho também Parece que a música acabou E volta ali No riff de novo Antes de acabar de vez O vocal tá da hora O riff é bem legal Apesar de eu achar Que ficou um pouquinho Repetindo muito ali Mas o riff é bem da hora Mas no geral Gostei sim Cris Al Cris Teve gente que Que reclamou Da altura do bumbo De Leserick Tá alto mesmo Tá alto mesmo Mas pra galera dizer Que ele não sabe tocar mais Bota pra fuder Eu achei que ele tá Bota pra fuder Eu achei que ele tá Ele tá tocando Assim, ele não tá fazendo Nada excepcional Mas ele tá fazendo O pão com ovo Que o Rodrigo falou Nessa parte eu concordo Tá fazendo direitinho Cara, o Lars Urich No estúdio Quando ele consegue repetir Quando ele consegue Usar a cocaína dele Ele consegue fazer Ele faz direitinho Só o vivo que complica um pouquinho Mas daí é outra história Quem sabe faz o vivo Ó, gostei do riff Que se repete O riff se repete muito Mas o riff pra mim É o pontual dessa música Assim como, né Basicamente quase todas as músicas Do Metallica Que é o James Ratfield Que é o Ele é o Neymar do Brasil Ele é o Neymar do Brasil Ele é o De Bruyne É o Neymar do Metallica No caso é Seria mais lógico Tu entendeu Mas enfim Eu acho que o riff é muito foda Eu tenho uma pegada mais rock'n'roll Tá Menos metal Eu achei Eu achei a voz dele Ninguém perguntou a sua opinião ainda Agora a opinião Eu sou rosto Eu não tenho opinião Calma Eu sou devido aqui Eu não tenho opinião Eu sou uma pessoa, né Sou uma pessoa com a camisa do Elder Ring Que eu fui o único dessa mesa Que zera o jogo Tá bem vindo Tá bem vestido Olha só Esqueci o que eu ia falar Não, olha só Vamos falar do vocal Rock'n'roll Eu achei que não é o Metallica antigo Não é o Metallica bem novo É o Metallica do meio O cara me lembrou muito O som Da vibe do tempo do Garage Quando eu tava falando Não é tão metal É mais um rock'n'roll Mas ainda assim É um Thresh Metal É um Thresh Metal Sei lá, cara O que eu posso explicar É um Thresh Metal mais Mais rock'n'roll Mais hard rock Eu diria assim Existe isso? Talvez não Mas foda-se Eu não gostei do solo Tá? Não gostou Bicho Eu esperava um solo Meio que enol Tá legal? Tem um solo O solo meio Não tem solo Não tem solo Não tem solo Tipo aquele Aquele solo frenético Tá ligado? É verdade Ele devia ser um solo Eu esperava um solo desse jeito Mas não veio Eu gostei do solo Não, é que o solo Não é um solo É por isso que o solo é ruim É só uma brincadeira Com a... É, ele brincou bastante ali Com umas técnicas ali Meio esquisitas ali O que é massa É bem legal Inovar Mas assim Aí entra pra história Do Plinio que falou Não estão tirando O solo do metal Meu filho Não tem solo mais Agora é só assim Enfim Pouco solo Não gostei muito E o vocal Pra finalizar O vocal Me incomoda muito O vocal do James Me incomoda muito Parece que ele canta Muito macio Pra aquela paulada Do bumbo Aquela paulada Daquele riff E ele fala assim E o cara Tem que ser Tem que ser Tipo gritado Porra Bota energia ali Eu contrato um cara Não vai acontecer Não, mas eu concordo Com essa parte de crise Eu acho que Eles quiseram Dar um negócio Meu old school Tá ligado? Mas não sendo Um old school Não um old school Moderninho E gostasse? Vou ter pra fazer agora Muito melhor que tu Mas voltou um pouquinho Voltou um pouquinho Mas tipo assim Aquele riff Isso é legal Eu só esperava Um solo frenético Tá ligado? Um solo Meio K-N-O Meio das antigas E eu esperava também Um vocal mais agressivo Ficou muito soft Cara, ficou muito soft Eu não Não curti essa parte não Depois do Black Um pouquinho depois Ele já começou A suavizar bastante A voz Mas claro que Ele É um senhorzinho Agora É um senhor Vamos botar Ele vai acreditar Que nem quando Ele tinha 20 anos Não queria não Ele não vai Nem a garganta dele Aguita Mas Ele veio Jesus Cristo Mas assim Independente disso O Metallica Tá aí Lançando coisa nova Num intervalo de tempo Até Menor do que Normalmente é Normalmente demora 9 anos Quando que foi O 2016 Hardwire Foi 2016 Eu acho 2016 Então faz o quanto 8 anos 6 6 anos Minha matemática aqui Pega o calculador aí Para abrir É quase 7 Quase 7 É vai sair ano que vem Então 7 Tem data né Para sair em abril De 2023 7 anos Para lançar um Vai tomar no cu Também Mas o Metallica Ele faz muito Muito dinheiro Com o turnê Porque ele não para De fazer turnê É uma turnê Atrás da outra E aí que vem Com as paradas Que caralho Bicho De boa Tem umas paradas Que a Metallica faz Será que a pandemia Ajudou então Essa época parada É não sei Só sei que assim Eu só sei que Tem umas coisas Que a Metallica faz Que cara Toda banda Devia copiar Opa O que Porque é foda Porque Metallica Ao tempo da banda Que ele faz Essas coisas Saturnê Com 2 7 listas diferentes Um final de semana todo É coisa que Todo mundo ia fazer Tem banda que faz Explica A gente vai chegar lá A gente vai falar primeiro Do álbum O álbum que sai O álbum tem nome Rodrigo Tem Lux Eterno Não lembro Ah é Alguma coisa de 72 estações Alguma coisa assim É 72 stations É exatamente isso Isso Que Eu tinha dado uma olhada No significado Porque que é 72 estações Dá 18 Porque normalmente São 4 estações Então É de Sun Junior Estations de metrô É pode ser Estations de metrô Não é estação Não São estações São estações do ano Porque 72 estações Dá 18 anos Que é o Que é o Que é a É a maioridade Por que Não Então Mas aí Eles explicaram ali Que a ideia é o seguinte São os anos ali Onde você está Formando Você vai ser E ali Os seus pais Até ali Que Meio que formam O teu caráter Que Dizem pra você O que é certo O que é errado E tal Então Tem gente Que Aqui nesse podcast Que não tem ainda Ainda não descobriu o caráter É Rodrigo Vai Continua aí Não Não Só estou falando Para continuar E tem pessoas Nesse podcast Que não tem Nenhum caráter Exatamente Então A temática É meio que Essa aí Posso falar uma coisa Desse álbum aí Que eu não gostei Diga Você escutou o álbum Em primeira mão Eu não sei o álbum Não ouvi o álbum Inteiro ainda Mas a capa Aquele amarelo Não gostou O que você achou Nevermind Ender Bullocks Do Sex Pistols Amarelo Pronto Metallica amarelo Foi por causa disso Foi uma homenagem É uma merda Muito amarelo Agora tu falou aí Dezoito anos Que é toda a evolução Do teu caráter Que a gente está brincando Será que eles vão fazer Um álbum Que cada música É muito diferente Uma da outra Ou por exemplo Ainda melhor Cada música É de uma época Diferente do Metallica Então uma música É muito parecida Com a vibe Do Killian All Daí vai Seria a Lux Eterna Porque já 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 Fudou tudo Não O Lux Eterna Mais pra frente E daí depois Tem a vibe Seria Ela daria No reload É por ali Por ali É no meio No meio E daí depois Então cada música Ela Aí seria top Aí eu acho que Não entendi De onde saiu Essa tua ideia A maturidade Ele vai fazendo Ia ser foda pra caralho Foda pra caralho Foda pra caralho Se fizesse isso Pode ser Essa ideia de Cris Cris teve três ideias Boas na vida Uma vez Quando a gente estava Num canto Ele quis ir pra um bairro E o bairro Deu certo Essa foi a segunda ideia Boa que ele fez na vida Tá bom Não eram três Cadê Ah porque eu esqueceu Mas cara Assim Isso é Seria top Vamos ver Depois O que vai sair É porque assim Pra ele falar 72 estações Não sei o que Deve ter Não um álbum Conceitual Mas alguma coisa ali Meio que ligando Sei lá As músicas Deve ter algum sentido A história do metal A história do rock and roll Que ele tem Vou pegar Essas influências Aqui é mais do Judas Anos 70 Essa aqui é mais Sei lá Jill Anos 80 O cara dele é muito Mithist No caso O Metallica Ele gosta Ele curtia muito Do punk também Por isso que tem É punk Mithist é punk Era tudo com a camisa Do Mithist Quando tocava Nos anos 80 Eu sei que eles gostam Que o James gosta Do Voivode Por algum motivo Não sei por que Por que Agora Vamos Acabou o programa Metallica Vamos conversar Sobre o Voivode Você não gosta Você acha uma banda Que não merece Ter nenhum tipo De prestígio Uma banda Quebecoá Eu acho que A opinião de Chris Nesse sentido É irrelevante Sei lá Porque uma vez Ele falou Eu gosto do Voivode Porra Voivode Vai ser foda O Voivode Foi uma grande influência Ele falou Voivode Vai ser foda Vou escutar Não dá Então cancelem o Chris Rodrigo Esse álbum Eu falei a minha opinião Do álbum E vocês O que vocês tem Falado do álbum Eu acho que é isso aí Que tu falasse Não Eu acabei de Ter essa ideia Eu acho que vai ser isso aí Eu estou bem curioso Eu estava Estava com zero expectativa Agora estou com Quatro expectativas Não Assim Tem muita gente Eu vi muita gente É muita crítica Tem muita gente na internet Primeiro reclamando do Bulbo Depois reclamando do É Alto mesmo Depois reclamando do Que O Metallica É mais do mesmo Mais do mesmo Mais do mesmo Mas o que Seria não ser mais do mesmo Tipo fazer O Metallica progressivo Ele foi um Death Magnetic É quando muda de mais reclamar Mudou de mais reclamar Death Magnetic É um álbum do caralho Se você escutar É um álbum do caralho Álbum com músicas longas Álbum Ficou meio progressivo Sim A galera falou Reclamou porque Ficou meio Progressivo Aí ele faz o negócio Mais direto É A galera que reclama A galera reclama de tudo Também Eu senti Eu senti que Vai lá Eu acho que não vou falar A mesma coisa Eu senti que eles Gravaram Eles fizeram essa música Em um dia Eles sentaram ali E fizeram Não O cara O James tava brincando Eu tenho um riff aqui galera Mas muita música Isso não é demérito nenhum Eu não tô falando Que é demérito Do jeito que você fala Você fala querendo Um milhão de pessoas Não tem solo A luz A luz eterna Aí é Sei lá o que significa Não sabemos Meu irmão Levou sete anos Pra sair o álbum Eu acho que Sete anos E do nada Um dia Eu acho que eles foram um dia ali E tiraram Vamos pegar isso aqui Depois claro Poliram a música Não é demérito Mas assim Os caras Os caras tem estrada Eles conseguem fazer uma música Mas a música é simples Estrela E precisa ser complicada Bom Essa é outra discussão The Day That Never Comes A música Complexazinha Do Death Magnetic Pra mim é a melhor música Do Death Magnetic Foda pra caralho Foda pra caralho essa música Tá gário E muita gente reclamou Por quê? Porque reclamou tudo Então metade tem que fazer O que tem que fazer mesmo Agora vamos falar um pouquinho O da Tur Que foi Cortou o assunto assim Que foi não A gente tem que falar Antes do clipe Mas o clipe Não tem nada É só a música O clipe eles levaram Dois dias pra gravar É É tipo Ó botou uns efeitos lá Esse Photoshop Acabou E é isso aí Não tem nada A gente tá tocando a música Com umas luzes ali e tal Agora Essa porra aqui Leva sete anos Você acalma Leva sete anos Não tinha anotado Boa Não tinha anotado isso Sete anos essa porra O cara Senta no estúdio Grava em um dia Não grava nem um solo Faz uma letra bosta Com um riff só Que repete a música inteira E o Lars bota O bumbulã em cima Pra dizer que ele sabe Tocar ainda Pra aparecer O clipe eles gravam Em um dia Será uma Quatro horas de estúdio Num fundo verde E os caras E os caras botam Um Um After Effects Depois E ainda Ah vai tomar no cu Velho Ah vai tomar no cu Metálico E ainda assim Tá vendendo ingresso A quatrocentos contos Ó ó Eu só queria dizer uma coisa Mesaltei Mesaltei É porque Quando eu bati na mesa Não Mesaltei Todo mundo bate em mim Tá ligado Aí ninguém bateu em você Agora porque você bateu na mesa É porque ele tava Num momento revoltado Ele fica até com medo Beleza Uma coisa que eu achei Meio interessante Do clipe É que Eles tão ali no meio Parece que fica rodando Em volta E se você ver O jeito que é o palco Ali na turnê É meio que nesse esquema Também É 360 A turnê Vai ser 360 Por isso que eu queria Falar na turnê Porque o clipe Não tem o que falar Então vamos falar Na turnê Ah tem o que falar Fizeram um clipe bosta ali O dinheiro já tá ganho Ó que foda-se Mas assim A turnê Que eles lançaram Primeiro que eles falaram Que escolheram As cidades A dedo São cidades Que representam muito Para o Metallica Você acredita nisso? Quais são as cidades? Você acredita nisso? Primeiro eu perguntei Se você acredita nisso Você acredita nisso? Claro que não Você acredita nisso? Eu acho que Representa o marketing E economicamente sim No Canadá São duas cidades Que são Edmonton E Montreal E por que eles escolheram Não escolheram Toronto? Porque não Eles não tem uma história Com o Quebec Justamente A primeira coisa Porque o O Metallica Quando eles lançaram O Q&A Eles estavam fazendo Um turnê Antes de ser conhecido Tipo era Até acabaram de lançar o álbum Aí eles vieram Para o Quebec Tipo eles lançaram Eles faziam um show Pequeno lá Nos Estados Unidos Vieram para o Quebec Foram para a cidade do Quebec E tocaram duas noites Soldado completamente Loucura E eles falam desse show Até hoje Se fosse isso mesmo Eles tinham ido Para o Quebec E não tinham vindo Para o Montreal Então isso para mim Essa é a primeira coisa É balela Então pô Foi quem pagou Mesmo em foda-se E outra Outra coisa Vamos falar do formato Da turnê Alguém quer falar Do formato da turnê Quer falar um pouquinho Ou quer que eu fale Eu falo Pronto É porque você lembra É uma Vai lá Desimbestou a falar É Começou Vai embora O formato da turnê É o fim de semana Com o Metallica No caso São dois dias No caso Na sexta E no domingo Isso Por um dia Estava descansadinho No lar São dois setlistes diferentes É no palco 360 É no estádio Vai ser no estádio Olímpico aqui Que é um estádio Gigante E vão ser duas bandas De abertura A primeira A primeira noite Vai ser Na sexta-feira Vai ser o Pantera E o Momot Que é o Do Wolfgang Van Halen Que é o filho do Van Halen Que é o filho Da banda dele Que ele toca Além do álbum dele Que é muito bom Ele toca a música Do pai também O boy toca pra caralho O boy toca a baixo Toca a guitarra O boy é foda Posso fazer um adendo Um pequeno adendo Pode sim Leandro falou que não ia ver O novo Pantera E vai ver o novo Olha Olha Volta lá no episódio Da volta do Pantera Leandro Ele quer Ele quer Ele quer Fazer média Com algumas pessoas Que eu Não sei Com o Chris Olha Eu não vou nesse show Não vai nesse show Não E na segunda noite É o Firefinger Death Punch Talvez eu vou Com o Pô, esqueci o nome Da outra banda Pô, tá O logo tá na minha cabeça Mas eu esqueci o nome É o Int Deve ser o Angra, né É Int É Int Não sei o que Neio Não é nada Não é nada Porra, porra Desculpa A gente vai ter Ficado Põe aí O editor vai pôr aí É, vou botar o nome da banda Bota no Google aí Tchê Tchê Vou procurar aqui Então Tchê Pronto Então Vai ser duas 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 noites Com tudo diferente Isso é massa, hein Isso é massa Tá ligado Assim Tem uma banda progressiva Britânica Que é chamada Marillion Que eles Eles só fazem turnê assim Eles fazem O The Weekend Marillion Mas eles tocam os três dias Toca sexta, sábado e domingo Caralho É E cada De rua é dois Cada show É uma fase diferente deles E eles tocam os três shows Pode sim Então Aqui é no dia 11 No primeiro dia vai ser Pantera E o Mammoth É E E tem três letrinhas Que é W V H Que é Wolfgang Não dá pra ver Porque a imagem aqui tá ruim Que é o filho do Marillion E Aí no No segundo dia Vai ser o Five Finger Death Punch E o Ice Nine Kills Isso Pronto É Que deve ser um Metalcore Eu acho que eles separaram Um negócio mais Tipo separaram os estilos O segundo dia O último dia Vai ser um negócio mais Mais jovens É Mais jovens E o setlist deve ser mais jovem também Talvez Talvez É isso que eu acho O primeiro vai ser um setlist mais antigão E o segundo setlist mais novo Isso Pela esbanda Deu Forgiven É Essas coisas mais do loader Load ali talvez É Mas Esse formato também é muito bom Tá legal Eu curtei Essas coisas que Metallica faz Acho que é foda pra caralho Por isso Dois dias Mas se eu quisesse comprar um dia só É a primeira vez que alguém faz isso? Então É isso que eu tô explicando O Marillion Presta atenção O Marillion Que é uma banda Pre-programa britânica Eles fazem o Weekend Marillion Que Que é um filho de semana toda No caso é sexta-sábado e domingo São três dias Mas eles fazem isso É o único A única banda que eu conheço Que faz isso Talvez tenha outras Mas essa é a única E agora a Metallica é a segunda banda Que eu vejo que faz isso E vão fazer dois dias só E Mas Tá bom né Até porque a discografia do Marillion É imensa E a do Metallica Não é Não é tão grande Depende Duas horas de show Tu consegue fazer uma daí Vai ficar bem estranho É Talvez Talvez a discografia do Metallica Não é tão grande Mas acho que tem muitas músicas Que a galera Vai pro show Que quer ouvir Que fica difícil E eu acho que também O Marillion é progressivo E você tocar Metallica antigo Dois dias Na idade da galera Eu acho que talvez Não é uma coisa muito Mas assim Eles vão tocar Master of Puppets Dos dois Se eles foram Não 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 Então vai tocar Master of Puppets No segundo Eu acho que no primeiro dia Talvez o primeiro dia Seja a parte mais antiga O segundo dia A parte Eu acho que vai ser Eu acho que eles vão repetir Não vai repetir Já falaram Eles já falaram Eu tô botando aqui No teco do metal Vou repetir Não vai repetir Mas a questão Independente do que Eles vão tocar ou não Independente do que É uma ideia do caralho Que muita banda Devia copiar Muita banda é grande Tipo quem? Tipo Iron Maiden Podia fazer uma coisa dessa Por isso que o Metade Que é a maior banda Do Heavy Metal pra mim A maior não é a melhor Porque tu é meio burrinho Tu não entende A diferença entre os dois Qual que é a maior? Mas a maior A Metallica vai tocar Num estádio Lotado Pra O Iron Maiden Tocou num ginásio Pra 16 mil Tá ligado? Isso não é demérito não Mas tô dizendo assim E num lugar que parava De vender cerveja Às 10 horas Não 10 horas não 9h50 Não 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 Iron Maiden Na Europa é uma coisa Agora o Metallica Não tem nada a ver Mas a questão É que o Metallica Faz essas coisas Tá ligado? Que faz essas coisas Que pode Que pode até Porra Tem vários tipos de ingressos Tem vários tipos de fãs São melhor no marketing São muito melhor Sabe se vender melhor Muito melhor Isso é verdade Isso é um fato Muito melhor E esses tipos de coisas Se for só o Iron Maiden Tá ligado? Bicho meu irmão O cara pagava o que tinha É verdade Porque porra Vamos tocar só o Killers E o Iron Maiden Não, não Você vai ganhar Tem um fim de semana Com dois shows do Iron Maiden Na sexta e no domingo Na primeira Os anos 80 No segundo O show De 90 pra frente Porra Que negócio do caralho Que negócio do caralho Mas Tá ligado? Assim Aí o Metallica Faz esse tipo de coisa Que é um negócio Foda Por isso que eles são tão grandes Por isso que eles são tão grandes E falando em pagar o que tinha Que nem o Plinio falou A gente gravou um episódio aí Falando do novo esquema Da Ticketmaster Que cobra o preço flutuante Infelizmente não sobrou dinheiro Pra vídeo Só sobrou áudio Só sobrou áudio De novo E como a gente comentou lá Naquele episódio Que vocês podem conferir aí A Ticketmaster já usou esse esquema Nesse show do Metallica Nesse show do Metallica Então o preço era flutuante ali Dependendo da demanda O preço do ingresso ficava mais caro Ou menos caro É A gente pagou caro Quanto a gente pagou aí? 402 dólares Foi 402 pra pista 201 por dia 400 400 por dois dias Será que era por isso Que tinha ingresso de cadeira Que teoricamente Devia ser Mais barato do que a pista Que tava a 600 conto né Talvez A galera velha que nem o Leandro Que quer filme ver na cadeira Porque Leandro Tinha mais procura Leandro tentou Conversei a gente É pra cadeira Eu disse Bicho eu sou Vou pra pista Ele é malandro demais Malandro Cara voltando Voltando pra Volte pro assunto Pro assunto do Metallica Vamos abrir um parênteses de novo Queria dizer que aqui Do Boteca do Metall Essa banda chamada Mo Amar Essa banda chamada Carcass Tavam querendo ir pro show Dessas bandas E sentar De uma cadeira Tá Só isso Eu queria adicionar isso no ar A gente queria ir Porque o Leandro achou Achou Baratinho Regressos no camarote Não é sentado Fui dois cervejas só Calma Tô meio revolta O senhor está falando bobagem Porque na camarote Você fica de pé E a gente nunca foi pro show do camarote A gente podia ter ido Mas não Era camarote Boteca no camarote Mas voltando Então eu quero saber a opinião de vocês Sobre isso que o Metallica Tá fazendo Top demais Assim Tá Deixa eu Posso falar Rodrigo? Pode Obrigado Posso falar A vossa excelência Você tá autorizado Teve um esforço Tão baixo Pra fazer essa música E esse clipe Que Você pagou Fazendo dois setlist Foda pra caralho Assim Foda-se Vai ser um setlist diferente Já vale Assim cara Eu acho que Foda pra caralho Isso aí salvou Tipo Essa turnê Porque Foda-se esse álbum Esse álbum vai ser 74 72 estações Foda-se Mas Cara ter dois setlist Assim ó Em dois dias de Metallica É uma Metallica experience Vai ser foda pra caralho E eu não vou Eu tava ouvindo tudo isso aqui Porra Tá vendendo aí Não vai no show Eu vou no Vai lá No StubHub Vai tá mais caro Rodrigo E sua opinião Sobre essa ideia De turnê do Metallica Cara É bem É Inovadora É Essa parada de duas Dois shows Você já conhecia Eu nunca tinha visto Então pra mim foi muito novo Eu achei muito legal Eu nunca vi Eu só sei É Você sabia que existia Eu nunca tinha ouvido falar Sobre algo do tipo Então quando eu vi assim Eu falei Porra velho Foda pra caralho Achei uma ideia É Do caralho É Dois setlist Diferentes Então É Legal pra caralho A galera Acho que nem Acho que nem sequer Vende ingresso Só um dos dias Você compra Pros dois dias E acabou E é isso aí Você vai pros dois dias Vai fevereiro Eles vão abrir Se sobrar Se sobrar Exatamente lá Dizendo que Vai abrir fevereiro Mas tem um mais Bem grandão Que possa ser Deve ser uma parada Tipo Se não conseguir vender tudo Beleza Vamos Mas Será que vai sobrar Não sei não Cara A gente vai poder Ouvir Muita Dois setlistes Diferentes Isso que eu achei Muito legal Também Da hora pra caralho Vamos ouvir Metallica pra cacete É Uma ideia do caralho Fiquei surpreso Fiquei surpreso Quando saiu o single Que não tava esperando O álbum novo Não tava esperando A turnê diferentona Por sorte Vão vir aqui Na cidade Onde eu moro Então porra Foi Notícia Tem como comprar Só um ingresso Não Isso foi Isso que eu falei Acabei de falar Desculpa Tá bom Já foi repreendido Aqui Vamos ver Vocês de novo Parece que em fevereiro O rosto Tá repreendendo Todo mundo Não Mas Essa turnê Que eles anunciaram Essas datas É mundial Não é só Estados Unidos e Canadá Vai tocar no Brasil É só Estados Unidos e Canadá Mas aí depois Eles já anunciaram Pra também Nossa perna na Europa E tal Até no começo Eu achei que ia ser Só aqui mesmo Mas Já anunciaram Vai pra América do Sul Ou não Até agora Acho que não anunciou Até agora Não anunciou nada Mas Tipo Metallica Ah vai ter que ir Pra algum lugar Vai pra Bogotá Qual o problema Bogotá Agora é que eu quero O Frank tá em Medellín Ah aí tá certo Então galera Bicho De boa Fiquei de cara Qual que é o saldo Qual que é o saldo O saldo é positivíssimo Não Música Clipe Tira no clipe O clipe não gostou Se você botar o clipe A média abaixo A média abaixo A média abaixo O clipe não é tão ruim É simples É simplão A música é simples O clipe não precisava existir No caso Não Mas acho É Não sei Mas a música é simples Mas é uma música legal Muita gente reclamou Mas eu acho A música é legal A música não é legal A música é legal Eu gostei A música é legal Ela Simples A galera Não sei se a galera Espera uma nova One Uma nova Mossa Puppets Mas a música é legal E a turnê Foda A maior turnê A maior ideia de turnê De heavy metal É isso aqui Que eu escrevo É impressionante Aqui Enfim Então vamos embora Para o nosso Fome de Janeiro Que bebe Do Metallica Agora a gente vai beber Duas cervejas diferentes Uma na sexta E outra No dia Isso aqui foi O patrocínio de Cris Que comprou em homenagem A quem? O homenagem do Japão Que passou Em primeiro lugar Ganhou da Espanha Ganhou da Alemanha E Bora Bora Japão É isso aí Galera Então Rodrigo Quem quer Ir para o Japão Assistir A turnê do Metallica Que não vai tocar lá Então vai Dar viagem perdida Faz o que? Vem assistir aqui Com o Boteco do Metal E confere aí Porque a gente vai Assistir essa turnê aí E com certeza Vai ter episódio aí Vai ter vlog Mostrando aí Todos os detalhes De como foi A gente tem que fazer Um vlog A gente nunca mais Fazer vlog Porque tu tá olhando pra mim Porque é você A culpa é sua A culpa é sua Eu nem vou ir A culpa é sua Foda-se Galera Deixa o seu like aí No episódio Recomenda pros amiguinhos Segue a gente Em todas as redes sociais Acompanha a gente No YouTube Na sua plataforma De podcast favorita Procura lá Pelo Boteco do Metal Boteco do Metal O Boteco vai fazer vlog Do Show do Metal Que é o único podcast Que... No mundo No mundo Que vai fazer vlog Lá no Estádio Olímpico De Montreal Galera Um beijo Até o próximo episódio Tchau